Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira, de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua rotina.